Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Editora Áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. O conteúdo programático atende a maioria dos concursos e exames. Direito Penal. Parte Geral. Com alterações da Lei nº 12.234 de 2010. Direito Penal é ramo do direito público que define as infrações penais, estabelece as penas e medidas de segurança. O conjunto das normas penais é chamado de Direito Penal Objetivo e Direito Penal Subjetivo é o direito de punir do Estado. As infrações penais dividem-se em crimes e contravenções. Crimes e delitos são sinônimos. As contravenções são infrações penais de menor porte e encontram-se principalmente na Lei das Contravenções Penais. De acordo com o princípio da legalidade, básico no direito penal, não há crime sem lei anterior que o defina. A lei deve definir claramente e de modo bem delimitado a conduta proibida. Se nenhuma lei prevê que uma determinada conduta seja criminosa, por mais imoral ou injusta que seja, o autor de tal conduta não terá cometido crime. Vejamos o que diz o Código Penal. A lei penal protege os valores que a sociedade cultua. Assim, havendo mudança na concepção e a sociedade passando a não mais tolerar determinada conduta, deve ser editada uma lei incriminando tal conduta. Se isto ocorrer, aqueles que praticaram a conduta antes de vigorar a lei incriminadora, não praticaram crime. A lei penal não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Em regra, ela é irretroativa. Porém, se ocorrer de determinada conduta deixar de ser considerada criminosa, aqueles que a praticaram não mais serão punidos, mesmo que se encontre preso por aquela prática. Lei Penal no Tempo Artigo 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único Assim, a lei nova que beneficiar o acusado sempre terá efeito retroativo. Algumas leis são editadas para vigorar apenas até determinada data. São as leis temporais, ou enquanto durem certas circunstâncias, são as leis excepcionais. Estas leis são ultraativas, pois, ainda que autorrevogadas, continuam sendo aplicadas aos fatos ocorridos durante o período de sua vigência. Essa é uma exceção à irretroatividade. As leis temporais e excepcionais têm ultraatividade, aplicam-se aos fatos ocorridos ao tempo de sua vigência, mesmo que sejam revogadas por lei mais benéfica. Lei excepcional ou temporária Artigo 3º A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!